O Rato Santos está reformulando a pergunta dele. Tirando a Dominar 400, será que a Abadjad vai bombar com as outras motos da marca aqui no Brasil? As Customs que estão para vir, que são as Avenger, são horríveis e dá a impressão de serem frágeis de plástico. Rato, falta ainda mais concessionários da Abadjad. O produto é bom. As Avenger são feias na foto, mas eu acho que a minha impressão vai ser muito positiva a venda pessoalmente. E elas são necessárias para o mercado. Eu acho que quando a Avenger chegar aqui, e galera, a Avenger vem com uma boa cavalaria, uma boa potência, tanto a Avenger 200 quanto a 160. Eu não sei se serão essas duas que virão para cá, esses dois modelos. Mas vamos botar a Avenger 200, se chegar a Avenger 200. E são motos importantes para o nosso mercado, para poder brigar com outras marcas que tem moto custom. E eu acho que a foto, na foto ela é muito feia, mas pessoalmente eu acho que vai ter muita gente comprando essa moto para customizar. Gente, a gente precisa de moto custom. Eu acho que a proposta da Abadjad a trazer a Avenger vai ser muito legal. Em relação às outras motos do catálogo, elas são ótimas. O que a Abadjad precisa é crescer. Sair de São Paulo. É isso que ela precisa. Crescer. Crescer no Brasil. Colocar um concessionário em cada estado do Brasil. A partir do momento que a Abadjad crescer, colocar um concessionário, começar, tá? Um concessionário em cada capital do Brasil, a magia vai começar a acontecer. E aí expandir para o interior. Aí vocês vão ver a magia da Abadjad começar a funcionar no Brasil. E eu espero que isso aconteça o quanto antes. Não demorado. Não a longo prazo. Mas em curto prazo os caras consigam expandir a rede de concessionários e trazer as motos. As motos são boas. As motos são boas. O Rick tá lá em Buenos Aires agora. Nesse momento ele tá em Buenos Aires. Foi de Abadjad dominar 400. Meu querido Mário, do canal MJ232, tá aqui no Nordeste. Foi de Abadjad 400 com a esposa na garupa. Então assim, não tiveram problemas sérios. Nenhum deles teve. A moto não quebrou no meio do caminho. Não deu problema nenhum. Mário acho que teve um pequeno problema. Foi resolvido na concessionária lá de Campinas. Tudo certo. Continuou a viagem. Tá aqui no Nordeste. Zero problema. O Rick foi lá pra Argentina. Saiu de São Paulo, Curitiba, Foz do Iguaçu, Paraguai. Não sei se ele passou por Assuncion. Mas enfim, hoje ele tá em Buenos Aires. Tá tudo certo. Não teve problema nenhum. Então, a gente sabe que as motos são boas. As motos, elas podem... E essas motos, tanto do Mário quanto do Rick, se elas apresentarem um problema, é uma coisa muito pontual de primeiro lote. Tá? Eu confio muito nessas motos da Abadjad. A minha crítica é como a marca chegou no Brasil. E é isso. Tá? É isso. Só. Mas eu acredito muito nas marcas, nos modelos. E acho que vai dar certo. Agora, a Abadjad, ela precisa crescer. Se chegar e ficar só em São Paulo, botar uma concessionária aqui, outra ali, não vai crescer. Não gera a confiabilidade que ela merece. Porque o brasileiro, e a Abadjad, ela precisa... Os indianos precisam entender isso. Eu não falo nem que o Valdir não entende. O Valdir, ele é responsável. O CEO da Abadjad, o country manager daqui da América Latina, que é o Valdir. Ele foi responsável... E ó, Valdir. Seu Valdir, não tô bajulando o senhor não, viu? Você só sabe que eu não preciso bajular o senhor. Tá? Diferente de uns e outros. Mas o Valdir, ele foi responsável por uma das mudanças mais legais da Harley. Que é a popularização da Harley no Brasil. Então, esse cara, ele foi responsável por isso. Sabe? Ele começou essa popularização. Depois foi pra outro CEO, que tocou o projeto muito bem também. Mas o Valdir, ele iniciou esse processo de popularização da Harley. Aumentando a quantidade de concessionários. Botando crédito, fazendo parceria com bancos. Enfim, a Harley se tornou um pouco mais acessível, tá gente? A Harley é cara. Mas graças a ele. Então, se a gente pensar que ele é um dirigente que tem um pensamento de ampliar, de crescer. Beleza, mas pensem que não é só isso. Tem lá o povo da Índia. Os indianos, que não conhecem o nosso mercado. Eu tenho conversado com algumas pessoas da indústria. E elas já confirmaram esse meu pensamento. Confirmaram porque a visão deles é muito parecida com a minha. Os indianos, eles subestimaram o Brasil. E o Brasil não é pra amadores. E os caras provavelmente não estudaram como deveriam. Puderam até ter estudado. Claro, estudaram o mercado. Mas não da forma que deveriam ter estudado. Acharam que aqui ia ser fácil. Que os impostos daquele normalzinho que tá ali aparecendo lá na parte superior do iceberg. E quando vê a parte inferior do iceberg é muito maior. Gasta-se muito mais. O Brasil não é pra amadores. Não é não, seu Valdir? Não é não? Você já sabe o que eu tô falando. E aí, o pessoal da indústria que compartilha muita informação comigo, disse exatamente isso. Os caras da Índia, eles acharam que aqui ia ser moleza. Piece of cake. Se deram mal. Viram que o buraco é mais embaixo. Então, eles acharam que o Brasil era um país fácil. Não é. O Brasil é um país difícil. Logística difícil. Política difícil. Mercado fechadíssimo. Impostos absurdos. O povo extremamente preconceituoso com novas marcas. E aí vem esse pensamento. O brasileiro é muito preconceituoso com marcas novas. Principalmente com marcas asiáticas. Com a exceção das japonesas. Então, o brasileiro não tem abertura para aceitar marcas que não sejam Honda ou Yamaha. Como é que muda esse pensamento do brasileiro? Eu já citei aqui algumas vezes, mas eu não me cansarei de repetir. Com preço, qualidade e concessionárias. Transcrição e Legendas Pedro de Peça de queria. Legenda Adriana Zanotto